Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a volta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a volta que me faz você